Os benefícios do limão vão além da imunidade. Você já deve ter ouvido falar que a fruta é fonte de vitamina C, nutriente importantíssimo para fortalecer o organismo e evitar infecções virais. E quem te falou isso estava coberto de razão. Mas, ao contrário do que alguns podem imaginar, por trás dessas pequenas bolinhas verdes que a natureza nos deu, existem vários agentes do bem. O limão é bem rico em vitamina C, vitamina A, ferro e possui outros componentes antioxidantes, como polifenóis, limonóides e ácido cafeico. Também é rico em fibras solúveis. Combinados esses nutrientes podem auxiliar o processo de emagrecimento, elevar as defesas do organismo e até mesmo reduzir a retenção líquida. Confira os seis principais benefícios que o consumo de limão pode proporcionar para o organismo. Limão ajuda a emagrecer, mas, para isso, você não pode acreditar que a fruta faz milagres. Existem muitos mitos em relação ao consumo de água com limão, com várias outras frutas e chás. As pessoas acreditam que vão emagrecer apenas com isso. A água com limão é interessante por ter poucas calorias. Mas, precisa de outros fatores, como alimentação balanceada, exercícios e acompanhamento médico. Ou seja, tomar água com limão, por exemplo, pode ser uma ótima saída para quem está em restrição calórica e sente vontade de beber algo saboroso e refrescante. O limão possui poucas calorias e também pode ser um excelente tempero para carnes magras e saladas. Portanto, é correto afirmar que ele deixa o processo de emagrecimento mais fácil e gostoso. Mas, não fará nada sozinho. O limão é uma boa fonte de vitaminas, minerais e nutrientes benéficos para o organismo. Toda essa variedade de substâncias do bem que a fruta nos oferta, serve para fortalecer o corpo. Ele age em nosso organismo como um poderoso antioxidante e ajuda a melhorar o sistema imunológico, evitando doenças como a gripe, resfriados e até anemias. Combate a retenção. Muitas vezes realizamos uma dieta com poucas calorias, praticamos atividades físicas e, mesmo assim, não conseguimos perder peso. Isso pode ser um indício de algum problema de saúde, instabilidade hormonal ou simplesmente retenção de líquido. Para a última alternativa, o limão pode ser uma solução. É um ótimo diurético, no qual as toxinas são descartadas através da urina, dizem os especialistas. Limão desintoxica o organismo. Além de reduzir e evitar uma possível retenção de líquidos, também pode auxiliar o organismo a eliminar toxinas. Fora isso, o limão ainda possui um papel importante para o bom funcionamento do sistema digestivo. Ele é um importante coadjuvante na desintoxicação do organismo, por possuir fibras alimentares em sua composição, o que ajuda na saciedade, favorecendo o processo digestivo. Evita a prisão de ventre. Com o sistema digestivo funcionando melhor, as chances de você sofrer para ir ao banheiro diminuem consideravelmente. O consumo de limão impede a constipação e a prisão de ventre, fazendo com que a pessoa fique menos inchada, revela o médico. Limão é aliado do coração. A fruta também é rica em potássio, importante mineral, que auxilia na baixa da pressão arterial. Faz reduzir as chances de infarto e AVC, auxiliando no controle da viscosidade do sangue. Conteúdo e conhecimentos como esse, você adquire fazendo um aprofundamento. Um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Aqui você vai aprender sobre vários temas, plantas medicinais e a fitoterapia. Você vai aprender medicina ortomolecular. Você vai aprender também sobre os alimentos comuns do dia a dia. Você vai aprender sobre óleos essenciais. Esse curso é um curso excelente para você que está querendo colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. A profissão de naturopata, que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. E olha, você não precisa ter curso superior ou trabalhar na área da saúde para você fazer o nosso curso. É um curso de extensão acadêmica que vai dar a você um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. e assim você vai poder atuar no mercado de trabalho com terapias complementares alternativas. Torne-se um profissional da área da saúde natural fazendo o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Para mais informações, acesse o site www.indústriadasaudebrasil.com.br